E hoje eu vou te ensinar uma receita que é pra você tirar uma onda de chefe de cozinha com o pessoal de casa. A gente vai fazer aqui um nhoque de mandioca do zero com um molho de linguiça de pernil que pra ficar mais chique você pode também chamar de ragu. Então bora fazer essa receita? A gente vai começar preparando a massa do nhoque que aqui eu vou fazer de mandioca, uma cacheira ou aipim, dependendo de onde você é. E aí ela já tá bem cozidinha pra gente poder fazer aqui um purê. E aí é só amassar com o garfo e aí se aparecer aquelas fibrinhas da mandioca você tira porque senão vai ficar muito legal aqui no meio do nhoque. Aí agora a gente vai adicionar aqui o ovo, a manteiga e aí como eu cozinhei ela sem sal, um pouquinho de sal e a gente vai adicionar a farinha aos poucos até dar o ponto. Eu tenho aqui separado uma xícara de farinha, mas pode ser que eu nem precise usar tanto. Vai depender se a sua mandioca tá com muita água, com pouca água, então depende tudo da umidade. Então coloca um pouco e agora mexe com a mão até formar uma massa que você consiga modelar. Assim que a sua massa estiver no ponto, joga ela numa bancada com bastante farinha e modela algumas cobrinhas e aí você corta no formatinho de travesseirinho. E aí coloca esses nhoques em uma forma com bastante farinha pra evitar que eles grudem até a hora da gente cozinhar. Bom, e pro molho a gente vai começar fritando aqui as linguiças. Vou colocar um pouquinho só de azeite. E aí as linguiças eu já tirei elas da pele e dei uma esmigalhada assim com a mão, sabe? Pra ficar bem soltinho. E aí é legal você colocar aos poucos, porque senão ela acaba cozinhando e não fritando. Ó, você pode ver que a linguiça já mudou de cor, perdeu aquela cor vermelha forte, então ela já tá cozida. Aí eu vou adicionar aqui agora alguns temperinhos. Eu vou adicionar a cebola ralada, o alho, Vou dar uma temperadinha com sal, mas bem pouquinho, porque a gente tem que provar depois, a hora que isso daqui começar a cozinhar de verdade. Uma pitadinha de pimenta. Aí eu vou colocar já os ingredientes pra dar sabor aqui no molho, que é o orégano. Eu sempre gosto de colocar, quando tem carne de porco, um pouco de erva doce. E a gente vai colocar o manjericão. Dá só uma misturadinha pra misturar tudo isso daqui. E agora a gente já vai adicionar aqui o tomate pelado e o extrato de tomate. E aí se você quiser, você pode adicionar um pouquinho de água só pra render, assim, ficar um pouco mais de molho se você preferir. Eu gosto com pouco molho, mais carne, mas aí vai de gosto. Aí a gente vai deixar isso daqui cozinhando depois que levanta a fervura, por mais ou menos uns 15 minutinhos ali em fogo baixo. Aí a hora que ficar pronto, é só você pegar, encher bastante água numa panela, deixar ela ferver, coloca um pouco de sal, joga o seu nhoque e assim que eles subirem pra superfície, é só você pescar eles, colocar num prato, servir com esse molho e aproveitar. E o meu nhoque maravilhoso ficou pronto. E se você gostou dessa receita, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você quiser também, clica lá no sininho pra você receber as notificações. A gente posta a receita nas segundas e quintas-feiras. E aí também comenta, compartilha com os amigos, diz pra mim o que você achou, o que você fez de diferente. E agora deixa eu experimentar essa delícia, né? Assim ó, que fica super levinho. E esse molho eu vou contar um segredinho pra vocês. Eu faço pra servir também como buraco quente nas festinhas aqui em casa. Fica maravilhoso. Faz em casa e me conta o que achou.